De coração pra coração Eu e você nessa canção Nossos corpos no desejo Esse amor Amor, coração! Amor, como a lua cheia Clareia todo o céu, espanta a escuridão Estrela, acende os olhos, abre um sorriso Que dói, desmentela, qualquer coração Paixão é feito de bestade Agita o oceano, faz tremper o chão Acende os desejos, faz ficar badio É fogo de fogueira, chama de vulcão Amor é um doce mistério Que só o coração consegue desvendar O amor é querer, é gostar E saber perdoar E a paixão é uma doce loucura E se é que tem ciúme, tenta se matar A paixão é assim, sofredor é ruim e mata De coração pra coração Eu e você nessa canção Deus lembra que são eterno apaixonados De coração pra coração De coração pra coração Eu e você nessa canção Nossos corpos no desejo Desse amor Amor é um doce mistério E só o coração consegue desvendar O amor é um doce mistério O amor é querer, é gostar Eu e você nessa canção Eu e você nessa canção Deus lembra que são eterno apaixonados De coração pra coração Eu e você nessa canção Nossos corpos no desejo Desse amor Um doce mistério Um doce mistério Um doce mistério De coração pra coração Eu e você nessa canção Deus lembra que são eterno apaixonados De coração pra coração Eu e você nessa canção Nossos corpos no desejo Nossos corpos no desejo Desse amor 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 Bate na palma, na mão Amor 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 Galera de Jacobina Amor 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 Coração, vai lá Diz pra mim Onde vai? Fique aqui Quando toco você Tudo é só felicidade Por você eu choro, morro de saudade Nessa espalha de amor Não vai ter desilusão Te juro, dona minha vida Por essa paixão Deixa eu ficar, quero ver Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade Vem afogar nos seus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu ficar Deixa eu te amar de verdade Vem afogar nos seus beijos Matar a minha vontade Coração, vai lá Coração, vai lá Vem afogar nos seus beijos Vem afogar nos seus beijos Vem afogar nos seus beijos Tá bonito, tá maravilhoso Valeu, são lindos O Brasil, eu vivendo as emoções que mais velhamos com vocês Aí é madrugada, tanto tempo sem te ver A sandália tá machucando o preto A minha vida só tá bom Meu beijo tá secado, só tá falta por você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no meu suporto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama Quero dizer, um desejo de poder de novo Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Se é pra ouvir, eu quero ouvir Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em meus braços Só você que não vê na vontade Você tá lupendo em mim Toma conta de mim Me envolve em mim Eu juro que tá difícil de esquecer Toma conta de mim Me envolve em meus braços Só você que não vê na vontade Você tá lupendo em mim Toma conta de mim Me envolve em meus braços 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 E me envolve em meus braços Eu juro que tá difícil de esquecer Não vou mais se procurar Nem sequer você vai ouvir falar Saiu da minha boca A palavra saudade Nunca mais vai me prender Eu não vou deixar você fazer de mim O que bem entendi Não me chame mais, amor Não me importo se você chorar Eu não ligo, eu acho pouco Pra quem nunca soube amar Pode esquecer os beijos que eu te dei As vidas de pontas Escasso e também do meu amor O coração que usou canção Que pode escrever o que eu te falei Depois da balada que a saudade vem Você vai ver Que vai tentar O coração vai te esquecer Não me chame mais, amor Não me importo se você chorar Eu não ligo, eu acho pouco Pra quem nunca soube amar Pode esquecer os beijos que eu te dei As vidas de pontas Escasso e também do meu amor O coração que o coração que usou canção Pode escrever o que eu te falei Depois da balada que a saudade vem Depois da balada que a saudade vem Você vai ver Que vai tentar Mas não vai me esquecer Que vai tentar Mas não vai me esquecer Sei que vai me deixar Estou sentindo Mas sei que vai Lembra sempre de mim Nosso amor Já viveu um dos momentos Não pode ter fim Vós procurar Um alguém que não te amou E sofrerá O que eu sofro por ti Então verá Que não é o verdadeiro amor Faz volta pra mim Canta comigo que eu quero ouvir você lá Vou esperar Explode Sem meu amor Sem meu amor Sem meu amor Sem meu calor Não me verás Mas volta pra mim Eu vou esperar Sei que vai ser assim Sem meu amor E sou sozinho procurando você Tá como eu quero te abraçar, amor, contente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Eu vim sem você O tempo passa, caiu de noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei minhas noites vagas com seu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração, se nada aceitar Faço tempo, não esqueço de te amar Tentei esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração, se nada aceitar Passa o meu coração, se nada aceitar Passa o tempo, não esqueço Você sempre assim Poder me conviver com você longe de mim Não dá pra suportar E sem você não faz sentido Você sabe que te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor Não vai chegar ao fim Eu vou perto, não sei Onde foi que eu errei Tô vivendo assim É o favor que eu te dei Nunca imaginei Nunca imaginei Nunca imaginei Chegasse ao fim Até os nunca mais Vai amor e cai Cê bate e volta pra mim Olha a mãozinha batendo Na palma da mão Eu vou perto, não sei Onde foi que eu errei Tô vivendo assim Tanto porque eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Pode ser mais forte Adeus nunca mais Nunca mais Vai amor e traz Ela de volta pra mim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela de volta pra mim Ela de volta pra mim Jogando assim Jogando assim Mas chora Não dá dieta chorar Meu coração já está em outra Você não soube e me amar Chega de trauma Tá no tempo Quero sair da sua vida De uma vez De uma vez Quero sair da sua vida Muito muito de amor De uma vez Não dá pra gente Não dá pra gente Não dá pra gente Não dá pra gente Chega de volta Essa piada Não dá pra gente Não dá para mim Não dá pra gente Não dá pra gente Eu não sei Eu não soube e me amar Você chegou com jeito doce pra me conquistar Eu estava carente e louco pra amar Me pegou de surpresa e sem reação E quando menos esperava, eu já estava assim Com todo esse amor tomando conta de mim Sem rumo, sem saída, eu fiquei sem goção Logo agora, eu estava sozinho, sou por aí Um constante aventura pra me divertir E sair de vez dessa solidão Eu confesso que quando te vi não deu pra segurar Juro me deu vontade de te abraçar E viver contigo toda essa paixão Foi como um tiro certo do meu coração Minha força bruta de um furacão Foi como uma balança que me pegou sem chance E me deixou no chão Foi um crime perfeito, sem deixar desfiz Fiquei de malteira, quase sem juízo Foi um ataque perfeito, acertou meu peito Estou em suas mãos Estou em suas mãos Logo agora, eu estava sozinho, sou por aí Em busca de aventura pra me divertir E sair de vez dessa solidão Eu confesso que quando te vi não deu pra segurar Juro me deu vontade de te abraçar E viver contigo toda essa paixão Foi como um tiro certo do meu coração Minha força bruta de um furacão Foi como um avalanche que me pegou sem chance E me deixou no chão Foi um crime perfeito, sem deixar desfiz Fiquei de malteira, quase sem juízo Foi um ataque perfeito, acertou meu peito Estou em suas mãos Estou em suas mãos Foi como um tiro certo do meu coração Minha força bruta de um furacão Foi como um avalanche que me pegou sem chance E me deixou no chão Foi um crime perfeito, sem deixar desfiz Fiquei de malteira, quase sem juízo Foi um ataque perfeito, acertou meu peito Estou em suas mãos Estou em suas mãos Estou em suas mãos Estou em suas mãos Pode ser, meu irmão Le caindo, amacinho Vou só começar e quero ouvir você É, quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso gasto amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem, prometo nossas corretas não serão as mesmas Esquece que era o frio que você passou O inverno acabou E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho, pação, carimbo em mim Que esse sorriso é só teu Agora você é o que vai achar Não precisa mais me provocar Que a brincadeira acabou Que a gente ainda vai se encontrar Que isso vai acontecer por mais vezes Tua saudade ainda vai ficar Tão forte eu sei que você vai querer voltar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer Eu sei que tua saudade ainda vai ficar Tão forte ao ponto de você se elaborar Eu sei que tua saudade ainda vai ficar 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 Um amor assim Jamais tem fim Nos faz sofrer Chorar, chamar por ti Só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Se você disser adeus Masturar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração Tirar você de mim Só o amor me faz Só o amor me faz Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vai, não vai Não vai, não vai Sofrer tanto assim Tem pena de mim Não vai Não vai Não vai Obrigado, Jardim! Oh, 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 será que é amor? Oh, oh, chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Oh! Simbora, vem! Esquenta, povão! Às vezes a gente leva na amizade Mas o nosso coração não tem capacidade De aguentar essa pressão E mexe com a gente Às vezes a gente leva na amizade Mas o nosso coração não tem capacidade De aguentar essa pressão E mexe com a gente Fico louco perto de você Respirar não consigo Oh, 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 madrugada penso em você Vou perdendo o juízo Vem! Então, oh, 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 será que é amor? Oh, 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 chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Oh, 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 será que é amor? Oh, oh, chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Oh, 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 vai dar casamento Simbora, já combina, tá bonito E bate na palma Bate na palma, na palma Simbora, vem! Simbora, vem! Oh, 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 oh Chora, sanfona apaixonada Fico louco perto de você Respirar não consigo Oh, 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 oh Madrugada penso em você Tô perdendo o juízo Então, oh, 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 será que é amor? Oh, 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 me chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Oh, 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 será que é amor? Oh, 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 me chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Oh, 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 será que é amor? Oh, 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 me chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Oh, 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 será que é amor? Oh, 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 me chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Oh, 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 me chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Será que amor me chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Será que amor me chama que eu vou Desse jeito vai dar casamento Olha como ele está bonito Essa música tem história na vida da gente Vamos fazer um reino Cante agora Sou à beira da loucura Ninguém mais me escura Tô fora da sua vida, eu já vou Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Eu quero a felicidade saber de verdade Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Estou aqui tão perto Estou tão perto Vamos ficar pertinho Estou na beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida, eu já vou Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não estar bem aí Eu quero a felicidade Eu quero as manhãs de dentro pra mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer o leilão Fica mais pelo meu coração Me ajude em voltar a viver Estou aqui tão perto que a remate Pra você, pra você, pra você Pra você Pra você Isso é maravilhoso! Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E andou sozinho, sem saber aonde ir Chama o seu nome, mas ela não ouve Sou enganada Não vou fugir de mim, não Só vou amar até o fim Diga aí! Isso é imortal Eu amo Então me comece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Chama o seu nome Chama o seu nome Chama o seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Só vou amar até o fim Pensar um pouco mais Eu amo te ver Eu amo te ver Um sonho a mais Eu só quero você Eu amo te ver Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Bracinho de mim Bracinho de um lado Pra hoje Que essa aqui é nova Bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava nua Ou se tinha um amor Ou se tinha um espinho Se uma corotada de orvalho Molha o seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Se alguma vez foi amada Ou se tem um amor Proibido Ai, 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 amor Você é a rosa Que me dá calor Você é o sonho De minha sorrida Um abismo de azul Um eclipsi do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é meu sol O universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, 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 ai Eu te dou minhas mãos Do prato tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no chameiro Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração do risco Ai, 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 amor Você é a rosa Que me dá calor Você é o sonho De minha solidão Um abismo de azul Um eclipsi do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Você é o sonho Ai, 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 amor Ai, 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 amor Eu sou satélite Você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 ai Vou falar com elas bem baixinhas Diz por que não dá Tanto que eu te amei Fala pra mim que nosso amor não foi igual Quem errou não sei E jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Me diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá Não vá embora, não Não vá Não vá Não vá embora, não Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já me decidi E não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Você não vê Que esse coração Sofre Não vá, não, 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 não vá Só Vai embora Você não tem jeito essa paixão Não, 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 não Não, não vá Não, não Não, não Vai embora Vai embora Vem, vem, vem Preso num apartamento vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez mexendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas e as tristezas desse violão Parece que ele chora com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar Tanta gente ao meu redor, mas só você não sabe hoje o chão Eu olho pra janela, sinto medo, fico a me envolver E me pego a chorar, vou perceber que não tenho você Aqui, perto de mim, sinto tão só Pra me aquecer, tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Coração Aqui, perto de mim, sinto tão só Sem Deus carinho, sinto tão só Sem Deus carinho, sinto tão só Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Coração, 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 coração Coração Aqui Vou precisar da palminha de vocês, hein? Assim, ó Tchau, 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 tchau Senhoras e senhores, batem o seu livro Sentindo o meu coração Sentindo o meu arroz fugir Quando eu lembro a você Eu logo senti E o meu coração E acertou o seu Pra sempre Pra sempre Meu corpo sente A falta do seu E isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você A instante Sinto o teu perfume E a saudade Entre nós Lembro o teu sorriso O som da sua voz Tua voz Tua voz Tua voz Sentindo o peito O amor fugir Quando eu criei pra você Eu logo senti E o meu coração E acertou o seu Pra sempre O que é? O que é? O que é? Entre nós Do teu sorriso O som da sua voz Tua voz Cadê minhas mulheres? Cadê? O nosso amor Não só pra enchecer Se eu pra te encher Pra me apaixonei E tudo o que sei Que meu coração redorou Seu amor 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 Eu sou ou não sou O grande amor da sua vida Sinto a vontade louca de te amar Mas tenho medo Se depois você me abandonar Olha aqui dentro dos meus olhos Diz pra mim que sem você não sou tudo Me faz de novo acreditar Será que você ainda é meu mundo? Será que agora é pra valer? Já já estou confuso Eu já te separei Uma, duas, três, quatro, mais Agora acertei Só eu sei o que fazer Será que eu devo acreditar Nesse amor E me entregar Por inteiro de novo? Eu vou se deixar Eu vou voltar pra mim O que passou, passou Ela não voltou por acaso Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado E eu era o seu grande amor Sou, sou O grande amor da sua vida Nada foi sonho Eu te amo Eu te amo Ela não voltou por acaso Ela não voltou por acaso Ela descobriu quem eu sou Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado Só que ela não tinha notado E eu era o seu grande amor Sou, não sou O grande amor da sua vida Nada foi sonho Eu te amo Ela não voltou por acaso Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado Que eu era o seu grande amor Sou ou não sou O grande amor da sua vida Nada foi um sonho Eu te amo, baby Me diz agora o que é que eu posso pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Eu sei que não dá, não dá, não dá Joga essa mãozinha do lado pro outro, tá bonito, tá demais Eu jurei, não vai sofrer Não chorar, não me entregar a esse amor Como é que é? Prometi ao coração Não querer essa paixão em minha vida Mas mentir não adianta Eu só penso em você É tudo, mas não posso me esconder Se eu falar que não te quero Não te quero Mas não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Está escrito em meu olhar Me diz agora o que é que eu posso pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá O que é que eu posso pra fugir da solidão De qualquer lugar que eu posso pra fugir da solidão De qualquer lugar que eu olho você está Me dá Me dá Se você não dá Me diz, me diz que eu quero me dar Me diz agora o que é que eu posso pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá O que é que eu posso pra fugir da solidão De qualquer lugar que eu olho você está Tentar Viver sem você não dá Ou mais uma Batinado ao mar a mão Batinado ao mar a mão Cadê o grito dos apaixonados? Saudade tá me machucando Não tô mais aguentando Sigo certo Eu sinto tanto a sua falta Não machuca, volta, vem viver pra mim Não vou viver nessa tristeza Com essa incerteza se você for Pra você dou a minha vida Quero ser teu homem e te fazer mulher Tentar entender Eu quero ter você Te fez aqui do coração Te fazer feliz É o que eu sempre quis Por favor, não diga Se você me deixar Eu posso te provar O quanto é grande Meu amor Eu te amo Aconteça o que for Vou te encontrar Me entregar E do teu amor Te ter ido voltar E te dizer Que sem você Não consigo mais viver Vou te encontrar Me entregar E do teu amor Te ter ido voltar E te dizer E te dizer Que sem você Não consigo Não consigo mais viver Sem o teu amor Não consigo mais viver Sem o teu amor Não consigo mais viver Sem o teu amor Sim O teu amor Não consigo mais viver Não consigo mais viver Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos olhamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela peça de palavras Olha a mãozinha lá E depois um longo beijo nos irmãos E cansamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi um cristal Replodia nossas vidas separadas E depois E depois de um longo tempo de encantos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu falo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos E desejos às noites Do que já foi E hoje meu mundo Tudo tem graça Sou raço de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos Tudo vazio E você deixou E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos Eu quero ouvir o amor lá em cima Hoje já foi Hoje meu mundo Não tem graça Sou raço de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos Tudo vazio E você deixou Até mais, amor As nossas fantasias Estão marcadas nesse bebê Me chama, me conta Me diz Como vai Sua vida Se quiser contar, não conta Mas diz a verdade Com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade E ainda não me esqueceu Que seu amor Ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Desfaça Desfaça Não diz que esse outro Te faz mais feliz Engana Me esconde A verdade Sonhar é melhor Que sofrer Vente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Deixa eu te amar Que tudo tudo é quando a viagem E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Quero ter você aqui 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 Só pra mim Só pra mim Só pra mim Só pra mim Essa questão de amor Marcou com ele Nossa senhora O princípio foi apenas Fantasia De uma noite de verão Essas noites em que a gente Sai da rua Procurando distração Esses dias em que a gente Sente falta De um carinho pra sonhar Com a moriça na pele E a música no mar Os sonhos, os desejos Enganando a solidão De repente Você veio tão bonita Chamou minha atenção No teu jeito Teu perfume Teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem Quando tem que acontecer E a mágica do amor Nasceu Quando eu olhei em você Meu mundo mudou O tempo parou E foi tanto amor Que meu sonho voltou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida Não quer mais ver O que é a noite Mais linda do mundo Viver com você Meu mundo mudou O tempo parou Você colocou Do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho voltou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida Não quer mais ver O que é a noite Mais linda do mundo Viver com você O que é a noite Mais linda do mundo Viver com você Com você O que é a noite Mais linda do mundo Viver com você Viver com você Há quanto tempo Faz que a gente Não se reamou Estou te esperando Te aguardando Louco pra te ver Não vejo a hora De você voltar Tira meu coração Da solidão Eu guardo noite Dia a dia Em noite Seu lugar Há quanto tempo Faz que a gente Não se reamou Há quanto tempo Faz que a gente Não se beijamou Ainda é quarta e minha Pouco gosto De maçã de mel Não dá pra inventar Outra paixão Outra nada Minha solidão Porque você deixou Tanta saudade Seu lugar Há quanto tempo Faz que a gente Não se beijamou Eu não posso viver Tô longe de você Eu só tenho Horizonte Para me guiar Mas eu vou Te achar Fazer você voltar Pra mim Canta aí minha baria Eu te amo Eu te amo Eu te amo Bate na palma Bate na palma Bate na palma Essa música agora É do fundo do coração Pra vocês Na 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 A Moura Bahia Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas namoradas Na vontade e um desejo Somos pelo ar Era tudo tão bonito Uma força de nós dois Construímos nosso Linho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor Para o sempre Vou lembrar Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vagado O meu sonho de amor Não acabar Foi um dia tão triste sonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam todo o tempo Nada se acabou Nada se acabou Nada Eu só sei você se foi Me deixando aqui não só Eu sozinho ainda me lembro Seu sonho tão bonito E se acabou Juro que eu vou me lembrar Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor Para o sempre Vou lembrar Vou lembrar Do meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ligar Pro meu sonho de amor Não acabar Quero ouvir o nananá 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 Mocinha em cima Nananá 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 Chora, seu porno Chora, seu porno Chora, seu porno Chora, seu porno Chora, sua porno Chora, sua porno Só tem um naraná Na Bahia Eu sabia que ia ser assim Olha a mãozinha em cima, vai Nananá 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 O acho que ia ser assim Chora, seu porno Tá bonito Tá bonito Nananá 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 Oh Oh Aplausos